Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais 27DS E hoje eu quero trazer um timezinho bem fácil aí, sem ban, sem zaner Pra você fazer normal, difícil, extremo e pegar as recompensas aqui Então a nossa meta de pontuação é mais ou menos uns 6 mil pontos Tá? Essa média aí, tá? E bora tentar fazer o mais rápido possível, beleza? O time é Scano, Bat Verde, tá? Bem das antigas, Merlin Verde, bem antiga E Jillian, que qualquer suma que você der aí, ela é um personagem SR Então é bem fácil de você pegar ela, tá? Em relação aos equipamentos, vamos lá Scano, ataque e dano crítico, a minha Bet tinha HP e defesa Merlin ataque e dano crítico, mas pode ser HP e defesa, não tem problema nenhum E a nossa Jillian HP e defesa, beleza? Em relação aos artefatos, eu vou usar esse aqui do Ragnarok Pra aumentar o dano do Scano, a gente vai ter uma boa cura aqui com a Bet E é isso, Fudis de pontos de vida Quanto mais pontos de vida a gente termina, mais pontos a gente faz, né? Bem básico E eu vi uma galera falando que eu tinha a Relíquia do Scano Mas eu não tenho, tá galera? Eu não tenho não Sem Relíquia eu consegui fazer aquela pontuação lá no modo Hell, tá? É, né? Enfim, vamos meter ele louco Beleza, vamos lá Bora lá galera Bem tranquilo, ó, o que você vai fazer? Você vai rushar a ult da Bet, tá? Mexeu Vou bater aqui com a Bet Não, melhor, vou fazer assim Vou bater com o Scano Aí, tirar com a Bet Mexer, Bet Tá? E vou mexer o Scano Se você quiser, dá pra rushar a ult do Scano, né? Tipo, de primeira ali Nem precisa rushar da Bet primeiro não Mas eu até gosto de rushar da Bet Deixa todo mundo full e também mais uma ult Enquanto a ult tem uma pontuaçãozinha legal ali Que você pontua um pouquinho a mais, né? Quando você usa uma ult Então eu vou utilizar aqui E vamos lá Opa Vou Escutar o Camelin Vou mexer com a Dilha aqui E é isso, vamos lá Bum Perfeito Vamos lá Então é bem fácil, galera Não tem muito segredo não Esse É, no normal aqui E no Provavelmente você não vai Não conseguiria fazer uma pontuação assim Ó, muito Sabe? Muito OP Mas Uma Uma normal assim Que você vai fazer uma coisa de ponto OK Pra pegar seus prêmios ali Você consegue tranquilamente Sem estresse, tá? Então beleza Já foi a primeira Vamos lá Opa 1.904 pontos Tá lindo Vamos continuar Beleza Modo difícil Beleza Modo difícil Não tem Dificuldade nenhuma A ideia é Rush out do Scano, tá? Vou tentar rushar de uma vez Eu acho Nem vou Ficar tentando rushar Também da Da Elisa, tá? Vamos lá Vamos lá Vou tentar fazer esse aqui Sem rushar da Elisa, tá? Beleza Acho que eu não vou dar uma porradinha Tranquilo Perfeito Tá Agora Vou cancelar aqui com a Betinha Vou dar uma curada aqui Cancelar com a Betinha Pra fazer isso Só pra gente dar uma pontuadinha Quando a gente Cancela, tá? Buffs E agora Scano vai lá e BOOM Troquei o outfit do meu Scano, né? Que tava muito simplão Agora tá garotão Vamos lá 2.667 pontos Bem fácil Bem rápido Sem fazer missão Sem fazer nada E é isso, galera Não precisa de ban E de zanere Não pra você fazer Uma pontuação Boa aqui, não Bora lá Extremo Basicamente vai ser A mesma ideia Não lembro aqui Se ele tem duas vidas Ou não Deixa eu ver Se ele tiver só uma Vai ser de boa também Então É isso Bora lá Tem duas E tem duas Então tá Então vou tomar um pouco Mais de cuidado Nessa, tá? Então vamos lá Perfeito Você vê que eu acho Que eu não rushei A ult Ah, rushei Perfeito Mas é que eu não tinha rushado Tá, vou rushar A ult de dois personagens Agora do Scano E também da Merlin, tá? O boom Do Scano Já vou pegar a ult dele Juntar a Merlin Cara, dá pra rushar A ult de todo mundo Quase Não, vai faltar só um pouquinho Pra se rushar Da Lili Da Dillion, né? Mas tem problema não Tá ótimo Não vou lutar com o Scano Agora Só no próximo turno, tá? Mas eu rushei A Lola dele aí Tá, não foi de novo Porque ele é chatão Cancelou Não tem problema não Só usei Basicamente por usar, tá? Tá, imune Show Vamos lá Agora é Deixa eu ver Se tem alguma Perfurar Perfurar E aqui Tá Presta pra nada, né? Então vou fazer isso Bora lá E a do Scano Vou deixar pro segundo turno, tá? Pra próxima vida dele Na verdade Pronto Agora a Merlin Só representa Boom Perfeito E agora vamos Pra próxima E é tranquilo Já estamos com a ult do Scano Não tem o que fazer Só tirar isso aqui Tá? Vamos lá Vou Vou bater Vou botar Vou bater E Scano Tranquilo? É bem fácil, manos Sem mistério nenhum Pronto Agora o Scano vai lá E Regaça E acabou, tá? É isso Bem fácil Bem rápido E é Tranquilo, tranquilo Sem Relíquia do Scano Ou algo do tipo Quase 4 mil pontos Sem dificuldade Sem completar Querer completar a missão E é isso aí Como Scano é um personagem Bem das antigas Ele é meu Scano é 6 Eu vou a 6, tá? A gente conseguiu fazer Quantos pontos? 8.570 Bem fácil E bem rápido, tá? E é isso aí Sem depender de RNG Ah, precisa desse card Precisa daquele card Não Só é o que vier Aí você consegue Rushar o ult do Scano Então Aqui no extremo Eu acho que é legal Você fazer essa jogada Que eu fiz Rushar a primeira da Bat Pega a ult do Scano Da Merlin Aqui no normal E no difícil Você pode Rushar a do Scano De uma vez E arregaçar E é isso aí galera Muito obrigado por assistir Videozinho bem rápido E bem tranquilo E pra vocês Dá mais essa opção Pra vocês aí Pra quem não tem ban E é isso aí Abraço E até o próximo vídeo Meus manos Fui